A primeira notação sua foi Bangu 8, que não era como é hoje. Hoje, Bangu 8 é de especiais, se não me engano. Presos midiáticos, milícia, tá meio assim. Tem oito perfis lá, de presos estrangeiros. Na minha época era feminino. Era só feminino. Uma cadeia super disciplinada. Mas isso que você falou que era triagem, né? Que chegava o pessoal... É, então assim, elas chegavam com muito básico. Elas só tinham... A gente recebia... A Polícia Civil levava direto lá, né? Às vezes, três horas da manhã, o colega chegava lá. Falei, pô... Às vezes, dez cabeças, quinze cabeças de uma vez. E aí, eu tinha que chamar o colega do quarto de hora pra vir ajudar. Mas, enfim... Aí a gente chega, recebe todas elas, passa... Revista tudo, troca o uniforme delas. Porque nessa cadeia, elas andavam com o uniforme. Então, o Estado dava a camisa, a bermuda, o kit de higiene. E aí, elas já eram alocadas numa cela. Então, o procedimento é... Se recebem... Isso, se tiver alguma coisa de valor, fica guardada. Ela só retira aquilo quando ela vai embora. Aí você bota na cela porque no dia seguinte tem a audiência de custódia? Ou não? Não, naquela época não existia a audiência de custódia. Agora... A triagem agora é em Benfica, não é mais aqui. Eu tô falando, nessa época que a triagem era aqui, era feita assim. Não existia a audiência de custódia ainda. Começou naquela época. Mas bem depois. Aí eu só ia lá, pegava e levava pra agência de custódia. Acho que por isso que transferiram pro centro. Pra Benfica, né? Pra ficar mais perto ali da... Do TJ, enfim. Antigamente eram lá. Qual foi a primeira situação de estresse que você viveu? Tu falava, caraca! Então, quando eu cheguei, me botaram direto na guarita. Que ninguém queria ficar. Então, eu sofri ali dois... Eram duas guaritas, assim. Dentro dos muros, né? Mas eram fora da cadeia. Na muralha, em pé. Não era nem na muralha. Muralha é... Tipo, a muralha é o muro mesmo. Eu ficava na guarita interna, só que do lado de fora da cadeia. Assim, como que eu vou explicar? Assim, no quintal. Só que por calor do caraca. E, pô, massacre. Ele só via grade, assim, de fora, né? Um murão enorme, que era uma cadeia vertical. Então, assim, várias galerias, uma em cima da outra. E aí, eu ficava ali, olhando. E a sua função era correr atrás do preso que pulasse o muro. Se jogasse a Tereza, eu tinha que ser... Aí, por causa desse, o estresse que aconteceu. Porque eu via a presa jogar a Tereza, Terezona, né? Grandona. Explica pro pessoal quem é a Tereza. A Tereza é a amarração de cordas que elas fazem, né? Pra pegar alguma coisa de uma cela pra outra. É, que... Assim, é uma cela do lado da outra. Então, ela não consegue acessar a terceira. Ela vai e joga. Aí, a outra amarra o que ela tem que jogar, tem que passar e devolve pra ela. Aí, ela sai puxando. Aí, eu sei... Aí, eu falei... Aí, eu peguei droga, não sei o que. Aí, eu falei... Ah, joga! Perdeu, perdeu! Sai da guarita, né? Grandona. Solta, a Tereza, solta! Aí, ela recolheu. Só que eu não tinha nem como pegar, né? Porque, porra, tava lá embaixo, enfim. Falei, solta. Mas, assim, a gente sabia qual era a cela de ver por fora, né? Aí, eu chamei a inspetoria. Aí, ela ficou jogando uma conversa fiada lá. Ela, não sei o que não. Aí, ela só jogou um pedacinho. Eu falei... Eu quero ela toda. Aí, ela... Joguei, senhora. Eu joguei. Falei... Quero tudo. E eu gritando lá de fora. E eu não podia abandonar o posto pra ir lá dentro. Eu ia pedir rendição, não sei o que. Aí, vieram me render. Eu fui lá dentro. Falei... Me dá. Eu quero ver... Só que aí, o que fosse, ela já teria escondido, né? Mas, assim... Vai perder a Tereza. Porque o que ela tiver que passar de novo, não vai passar mais. Com aquela Tereza, não. Ela vai cortar outro lençol. Aí, ela se estressou. Aí, dali... Aquele desenrolo. Aquela... Me dá, me dá, me dá. Acabou me dando. Quase que tomou uma participinar. Porque ficou resinando muito, né? Assim... A gente chega. E ela me deu... Foi um pote desodorante. Aí, depois, eu fui vendo que a cadeira era muito pobre. E, realmente, às vezes, a demanda dela era muito... Isso, né? Um absorvente. Um remedinho de dois cabeças. E, no início, eu não sabia. Pra mim, podia ser alguma coisa ilícita, né? Um celular. Porra nenhuma. Era... Merda nenhuma. Cotonete, sabonete. Geralmente, era isso. Ali. Só que, assim... Da forma que eu gritei com ela, ela já... Achou que eu tava dando esporro, não sei o quê. E ficou com medo. Aí, ela falou o quê? Me pegar na Brasil. Depois, ficou gritando lá fora. É, você quer? A Brasil é longa. Aí, elas sempre falavam isso, né? Aí, a gente... Tô ligado. Se alguém falar que a Brasil é longa... Tô ligado. Todo mundo no Brasil sabe que a Brasil é longa. É. Mas, assim, era causada. Você que trabalhou na triagem, assim, você já conseguia identificar uma presa primária daquelas ganças velhas de guerra, aquela tralha do... Tralha, pro pessoal saber, é aquela que já passou a ler uma por cento de vezes no sistema, que já é... É, tem alguns perfis diferentes, né? Tem aquela que chega, nunca foi presa e tá super assustada com aquilo tudo. Não é a realidade de vida dela. Tem muito isso também. Ela chega, assim, toda quietinha e fala, por favor, posso falar com a senhora? Então, assim, sabe que essa nova casa vai te dar problema. Aí, já tem aquela que já chega falando, é minha terceira cadeia. Não sei o quê. Já vem a banana russa aí na bunda, né? Aí, tu já sabe que é tralha. E tem aquela cascudona, que já é experiente. Aí, ela também gosta de falar, mas ela já fala de outra forma. Poxa, Dom Lange, é minha quinta passagem aqui. Não sei como é que funciona, faz o trabalho da senhora. Tá de boa, não vai ter problema comigo, não. E quem é bandida mesmo, de expressão, não dá trabalho. Porque ela não quer chamar atenção pra cela dela. Porque se a cela faz estardalhar, só acontece uma coisa, a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, assim, tinha que fazer geral todo dia. A gente tem que fazer, bater celas, bater grade, pra ver se tem que cavar no buraco. Você já é visto a cela todo dia? Todo dia. Todo dia. O que tu já encontrou? O ideal é isso, né? Então, você encontra, às vezes, muita coisa artesanal, né? Assim, de ilícito. Assim, escova de dente vira estoque, elas vão afiando. A escova de dente que elas ganham mesmo ali, aquela branquinha, assim, né? Elas vão afiando no concreto e viram estoque. Então, não importa. Já aconteceu, você faz, você faz a vista todo dia. Enquanto não encontrou, num dia não encontrou, no outro, no terceiro você encontra. Pode acontecer, porque elas circulam na cadeia. A presa não fica presa, assim, não fica trancada na cela o dia inteiro. Elas circulam muito. E tem as remissões que elas entregam, por exemplo, antigamente quando tinha cantinas, que agora suspenderam as cantinas. Mas tinha a presa, a cantina, tem a presa do lixo, que vai lá recolher o lixo das celas. Então, assim, é muita entre-sai. E por mais que a gente esteja acompanhando, às vezes ela passa, sei lá, vai passar alguma coisa dentro do pão, então tu tem que olhar o pão. Então, assim, só que tem hora que você não consegue dar conta, exatamente, de tudo, né? Então tu acaba, pô, peraí, peraí. Deixa eu revistar primeiro, e aí você pode entregar. Só que tem coisas que elas podem passar que tu não vai ver. Tem hora que elas passam e você não consegue ver. Porque alguém te chama, tem uma outra demanda. Fazer revista também? Oi? Revista. Você fazia revista? Na presa? Isso. Eu peguei uma época... Ah, não, de visitação, de visitação, não fazia, não, né? Eu trabalhei na época da revista. Um breve período eu trabalhei na revista. Eu passei em todos os setores, praticamente, cadeia. E foi o lugar que eu menos gostei de trabalhar. Porque ali você tinha que dar diretamente como visitante. Às vezes ele não entende o seu trabalho também. Então você tem que ter um tato melhor, né? A presa disciplinada, ela sabe onde é o dever, onde é o direito. E eu sempre trabalhei assim. O que é ter o direito, você vai ter. Mas se você estiver, porra, tranquilona, se eu puder te ajudar de alguma outra forma também, dentro da legalidade, eu vou fazer. Então, assim, a visitante, poxa, primeira visita dela. Tá lá, o feijão tem que ser amassadinho. Mas ela não trouxe porque ela não sabia. Poxa, eu vou jogar fora a comida da visitante? Então, assim, tem colega que a lei te autoriza a fazer isso ali, sabe? Mas eu, por um bom senso, eu dava uma olhadinha, né? E via que não tinha nada de mais, que realmente... E deixava entrar. A lei te autoriza a descartar, mas te autoriza a fazer um juízo de valor também. Tipo, ah, deixa eu olhar os critérios aqui, já vi. Não tem nada dentro, embora seja grande. É porque a gente já achou droga no feijão. Dentro do... Do caroço de feijão, sim. Não era dentro do caroço, mas era disfarçado de caroço de feijão. No meio de um monte, se você só passar assim, né? Ou eu falava assim, ó, tira só o feijão aqui. Não vou jogar essa comida toda, não. Tira... Só que tem gente que não entende o porquê daquilo tá sendo feito. Então, quando tem uma motivação, aí começa a respeitar nosso trabalho mais, sabe? Aquela velha história de por causa de um, o outro acaba... A CIDADE NO BRASIL